Primeiro do que tudo, quero deixar bem claro que é apenas um vídeo de teoria pessoal, coisas que estou bolando aqui na minha cabeça e você pode colocar a sua opinião aí nos comentários. Vamos ao vídeo, simbolo! As ações de Liu Kang podem ter acarretado em uma merda ainda maior que as do Raider na outra realidade, mas por que ele se mostra tão confiante? Liu Kang escolheu essa realidade de propósito? Em outro vídeo de teoria de Mortal Kombat, eu disse que certas coisas não podem ser impedidas, mas podem ser alteradas. E eu fico pensando, será que Liu Kang, como tinha em mãos a ampulheta do tempo, ele viajou por todas as realidades e viu que essa era a única que tudo poderia dar certo? Eu penso isso porque Liu Kang, ele não controla o tempo. Quando ele se apresenta, é igual como Raider se apresentava na outra realidade. Raider se apresentava como o deus do trovão. Nessa realidade, Liu Kang se apresenta como o deus do fogo e não como o senhor do tempo. E assim como o crônica, eles não poderiam impedir os acontecimentos, mas podiam alterá-los. Escolhendo um ponto no tempo, fazendo algumas alterações para provocar certos acontecimentos. Mas como tudo há consequências, eles poderiam fazer alterações, mas claro que não saberiam o resultado final. Tipo o que aconteceu na realidade que conhecemos. Como foi revelado em Mortal Kombat 11, foi a crônica que deu os poderes para Shang Tsung para ele absorver almas e criar a coroa. Até os acontecimentos finais de Mortal Kombat 11. Eu acredito que crônica não previu aquilo. E acredito também que Liu Kang não quer que o mesmo aconteça com ele. Então, destruindo essa realidade onde possivelmente tudo deu errado, Liu Kang pode ter visto que essa realidade era mais favorável. Então foi só voltar até um certo ponto daquele tempo, mexido uns pauzinhos e tudo que estamos vendo agora é consequência do que ele fez no passado. Cheguei a essa conclusão, depois da conversa dele com Geiraz, que ele fala, estou vendo você saboreando os seus feitos. Eu o observei com a ampulheta. Você está contente com seu papel de protetor do plano terreno. Devido às alterações que ele fez para facilitar as coisas para ele. Porque nos trailers apresentados, você vê que ele se mostra muito confiante. E ele não se abala nem quando Geiraz aparece e meio que o alerta dos acontecimentos. Você vê que Liu Kang não está nem aí. Eu não acho que é porque ele seja um deus do fogo poderoso. Porque Raider também era o deus do trovão, muito poderoso. E você lembra que ele não era tão confiante assim. Aí poderia pensar, não, mas ele é mais poderoso que Raider. Bom, se ele é tão poderoso assim, para que ele precisa de lutadores? Ele poderia dar conta sozinho, não? Particularmente, eu não acredito que Liu Kang tenha poder sobre o tempo. Mas ele pode viajar por todas as realidades. E essa daqui era a que mais possivelmente a Terra venceria sem tantos problemas. Também cheguei a essa conclusão devido ao que ele fala para Geiraz. Meu amigo faz várias eras. Geiraz, meu velho amigo, já faz eras. Isso pode significar muita coisa. Ou simplesmente faz tempo nessa mesma realidade. Ou pode ser que ele tenha passado por várias outras realidades. Como foi mostrado no MK11, que a crônica retrocedeu o tempo e eles voltaram para o tempo dos dinossauros. Liu Kang e Geiraz também podem ter passado por várias realidades. Ou não, eu estou só chutando aqui. Evitando assim os acontecimentos e as merdas que aconteceram nas outras realidades. Onde todo mundo morre, aí volta de novo, aí morre de novo. É, vocês já conhecem, né? Mas como falei no começo do vídeo, talvez as ações de Liu Kang podem ter acarretado em uma merda ainda maior. Ele chegou a um ponto específico dessa realidade. E fez algumas... Algumas, lá se mexa os pauzinhos para que certas coisas aconteçam da maneira como ele queria. Sim, exatamente isso que eu quero dizer. Liu Kang trapaceou para provocar alguns acontecimentos nessa realidade. Usou cheat para vencer. Você alterou os destinos de alguns malfeitores para neutralizá-los. E isso se mostra ainda mais claro quando o crônica diz para Shang Tsung que ações foram feitas antes mesmo de ele nascer. Na outra ele é o quê? Um feiticeiro milenar que rouba as almas. Nessa ele foi rebaixado para um charlatão de medifeira. Uma ação propositalmente mudada por Liu Kang. Para que Shang Tsung não seja uma ameaça. Mas o que foi mudado na história de Shang Tsung é como ela acontece. Mas não muda o potencial do feiticeiro. E a crônica deixou bem claro isso. E assim como aconteceu na outra realidade. Crônica dará poderes a Shang Tsung de novo. Sendo uma pedra ainda maior no sapato de Liu Kang. Porra véi. Não poderia ter simplesmente matado ele que resolvia tudo né. Mas aí é que eu fico naquela dúvida. Talvez certas coisas Liu Kang não pode fazer. Porque na outra realidade Hyde reportava tudo aos deuses anciões. E nessa. Será que Liu Kang faz a mesma coisa? Ou ele está por conta própria? Eu tenho lá minhas dúvidas. Que como eu disse. Podia resolver o caso de Shang Tsung simplesmente matando ele. Mas não o fez. Mas acredito que em um certo ponto desse tempo. Liu Kang fez alterações para tornar as coisas mais fáceis. E isso é ilegal. E será que os deuses anciões aceitariam isso? Na outra realidade Hyde era proibido de se meter em certas coisas por ser um deus. Por isso que ele abandonou a sua divindade para se tornar um humano. Ou será que com a mudança da realidade. Os deuses também foram apagados. E aqui existem outros. Se é que existem. Eu digo isso porque em alguns finais. Apesar de não ser canônico. Dão a entender de que os mestres anciões não existem mais. Ah velho. É muita coisa. É muita mudança. Ah mano. Tem muito furo nessa história ainda. Mesmo porque nessa realidade. Todo mundo vive em paz. Você vê mesmo em trailer aí. Que os Shokans e Centauros. Que na outra realidade são inimigos mortais. Aqui está todo mundo vivendo de boa. Então não haveria necessidade de um novo torneio. Para salvar o quê? Aí que a gente vai para o site oficial de Mortal Kombat. Onde diz no perfil de Liu Kang o seguinte. Mas essa paz agora está ameaçada por um inimigo que Liu Kang nunca poderia ter previsto. Ele precisará de toda a sabedoria e experiência para salvar não apenas o plano terreno. Mas toda a realidade. Que ameaça é essa? Será a crônica? Porque como foi visto aí. Ela ainda permanece vivo. E como o rapaz comentou num vídeo passado. Ela pode ser um ponto fixo no tempo. Isso quer dizer que independente da realidade que Liu Kang escolhesse. Ela estaria lá. Mas como é dito também em Mortal Kombat 11. Crônica é uma titã. Não sirvo a ninguém. Eu sou uma titã. E pelo que me parece. Crônica tem a inspiração do deus Cronos da mitologia grega. Que também mexe com o tempo. Sendo assim. Ela não é a única titã. Pode haver mais. E talvez seja essa a ameaça que ele não previu. E nessa bela e tranquila realidade que Liu Kang escolheu. O Shang Tsung pode se tornar um feiticeiro ainda mais poderoso. E o General Shao pode se tornar ainda mais perigoso do que na outra realidade. E as mudanças e alterações que ele tentou fazer para que tudo desse certo. Provoque uma merda ainda maior. Ed Boon quando deu a entrevista para o David Jones. Ele perguntou por que ele mudou de novo a realidade. Essa por que criou essa nova linha do tempo. O Ed diz que queria fazer uma coisa nova. Porque as vezes que eles resetaram a história. Contou de novo o 1, o 2 e o 3. Então eles queriam criar uma coisa nova. Bom para falar a verdade ele não explicou nada. Ele só falou isso. Das 200 mil vezes que Ed Boon dá com a língua nos dentes. Esse não foi o caso. Não falou nada. Mas ele está ligado da merda que fizeram. Matando os personagens. Trazendo de volta. Personagens legais mal aproveitados. E agora tem a chance deles terem uma história recontada. Você pode ver que uma boa parte dos personagens que voltaram. Fazem parte dos Mortal Kombat de PS2. E isso daí pode contar também com as consequências de uma merda ainda maior. Provocadas por Liu Kang. E ele pode ter visto as consequências. E agora está tentando impedir que o pior aconteça. Recrutando os guerreiros. E criando mais um Mortal Kombat. Se não o que justificaria esse torneio. Se essa realidade está todo mundo feliz. Todo mundo de boa. Só mesmo se uma coisa pior viesse a acontecer no futuro. Para resumir. O tiro saiu pela culatra Liu Kang. A casa caiu boneco. Agora se vire para resolver as coisas. Bom pessoal. Essa foi a minha teoria que eu criei na cabeça. Não sei se é viajada. Se faz sentido ou não. Mas qualquer coisa vocês podem colocar a sua opinião aí nos comentários. A gente pode debater. Juntar a sua ideia com a minha. E chegar a uma conclusão bem mais legal. E pelo amor de Liu Kang amigos. Não esqueçam de clicar no like para fortalecer o canal. E ativar esse bendito sininho de todas as notificações. O YouTube com o tempo para de entregar os vídeos. E se você deixar o like e aumenta o engajamento. Aí sim eles começam a entregar. Se ainda não é um inscrito. Inscreva-se. Agradeço desde já. Um forte abraço e tchau. Até um próximo vídeo.